Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, hoje é quinta-feira, agora são 9h56 da manhã e agora que eu liguei minha câmera pra começar a compartilhar com vocês o meu dia, porque até agora também gente eu não fiz nada aqui em casa, porque eu tava com dor de cabeça, hoje era 6h da manhã, eu tava tomando de pirona porque eu penso tanto que tava latejando minha cabeça, desse lado aqui parecia que ia cair a minha cabeça, gente, tanto que doía ai que prova ter esse dor de cabeça, mas agora graças a Deus tô bem, tomei o de pirona e foi muito bom, gente eu tomei o de pirona líquido, sabe? E como foi bom? Eu sempre sou acostumada a tomar Neosaldina ou Dorflex e hoje eu falei assim, não, vou mudar, vamos ver, aí eu tomei esse de pirona e foi bom, nossa assim, rapidinho sarou e agora liguei aqui a câmera e vou compartilhar com vocês o meu dia, eu tenho bastante coisa pra fazer aqui em casa vou colocar roupa no varal, que eu deixei ontem na máquina batendo, então eu vou colocar no varal hoje eu quero dar uma ajeitada ali na minha área gourmet o rapaz, semana que vem vai vir colocar mármore ali na minha churrasqueira mármore não, granito e lá naquela parede, gente, que tava com a infiltração a gente resolveu, a gente vai colocar piso, tudo ali, sabe? aí vai ficar bem bom o tio do Juliano que vai vir colocar pra mim mas ele vai poder vir colocar só daqui um mês porque ele tá trabalhando, ai gente, que pena mas hoje mesmo eu já vou comprar o piso, vou deixar ali porque eu tenho medo de acabar, sabe? e eu quero colocar tudo igual ali, vai ficar bem legal porque aí a única solução é colocar o azulejo ali, sabe? vai ficar bom ali eu ia até pintar ali hoje de novo, sabe? falei assim, ai Juliana, acho que eu vou comprar uma lata de tinta pra me pintar ali só que daí a gente ficou pensando, vou gastar com tinta, com rolo sendo que não vai resolver, né? então a gente vai colocar os azulejos na parede, vai ficar ótimo e é isso aí, gente, eu vou dar uma ajeitada lá hoje porque eu não tô aguentando mais ver aquela bagunça, sabe? desorganização hoje eu vou deixar assim, ajeitadinho mesmo que daqui um dia vai fazer bagunça de novo o rapaz vai vir colocar o granito ali na churrasqueira mas mesmo assim, sabe, gente? eu quero ver organizado, que tiver de lixo já jogar fora e deixar arrumadinho então é isso aí, gente vamos começar mais um vídeo ah, e olha gente, a minha pele hoje como tá bonita eu peguei lá na farmácia o meu pó que o doutor receitou, né? que é esse aqui da Epsol ele tem protetor solar, né? ó, ele é um pó compacto anti oleosidade e anti brilho proteção UVA e UVB alta cobertura gente, um pouquinho que eu passei olha como ficou boa a pele e eu vou cuidar da minha pele, né? eu vou fazer assim bem certinho do jeito que o doutor falou pra mim fazer então é isso aí, gente vamos lá, vamos começar mais um vídeo e mais uma coisinha, gente que eu tenho que falar pra vocês que agora, aqui no canal eu vou começar a trazer os vídeos às 6 horas da tarde porque meio dia pra mim, gente tá sendo assim muito apurado eu não tô conseguindo, sabe? eu até consigo, mas eu vou ficando assim muito sobrecarregada então, às 6 horas fica ótimo pra mim é um horário muito bom porque quem me acompanha sabe, né? que daí eu cuido da casa gravo vídeo vou lá na loja também ajudar, né? então, às 6 horas vai ficar bem bom pra mim, tá? esse dia eu fiz uma enquete aqui perguntando pra vocês qual que era o melhor horário bastante gente queria meio dia mas bastante gente também votou pra colocar às 6 horas então, às 6 horas pra mim vai ficar muito bom, tá? vai ficar bom pra mim e vai ficar bom pra vocês também, né? e ó, as crianças estão aqui tomando café eles estavam na aula online você vai ter aula ainda, Léo? vou vai, a Rafa não vai mais? eu vou vai ter ainda? quantos minutos só? é, vou só 10h15 ah, então eu comentei com vocês, né? que eles estão tendo aula online acho que no vídeo passado eu falei pra vocês porque a professora pegou Covid e eles não podem ir pra escola então, agora deram uma pausa e tomaram um cafezinho gente, agora eu vou colocar a camiseta das crianças da escola pra lavar porque a camiseta deles são branca então tem que lavar tudo separado, né? e eles tem bastante camiseta suja aqui aí segunda-feira já volta a aula aí tem que estar de uniforme olha a cor que tá essa camiseta do Leonardo eu acho que eu vou ter que até esfregar um pouquinho antes de pôr lá olha a sujeira que tá, gente muito suja é que esse dia ele tava tendo aula de educação física e tinha que sentar no chão ele falou e olha vou esfregar um pouquinho antes de eu colocar na máquina bom, gente já coloquei as camisetas das crianças lá pra lavar agora eu vou começar a lavar meu banheiro que tá precisando muito ser lavado aqui no meu box eu vou jogar veja a desengordurante você sabe que eu gosto muito de lavar com ele deixa tudo bem fininho colocar o lado de dentro também vou passar vou jogar até um pouquinho aqui, ó e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Coloquei tapetinho novo. Aquele tapetinho que a minha mãe me deu. Olha que lindinho. Tudo limpinho. Eu só vou colocar depois o lixinho aqui. Mas olha, gente. Tudo limpinho. Tão gostoso de ver, né? Bom, gente. Agora eu vou temperar aqui um franguinho. Que daí eu vou colocar na fritadeira. Aqui tem asinha e coxinha. Depois eu vou limpar aquele banheiro lá. O Juliano instalou o vaso pra mim. Que não tinha ainda, sabe? Vaso sanitário. Daí o Juliano colocou. Aí eu vou dar uma boa lavada ali no banheiro. Não tá sujo não, sabe gente? Tá tipo assim com um pó. E daí eu vou jogar uma aguinha ali. Vou lavar. Mas eu só não vou mostrar pra vocês. Senão eu vou enjoar vocês, né? De tanto tá limpando o banheiro aqui. Aí eu só vou mostrar pra vocês depois que tiver tudo limpinho. Então agora eu vou temperar meu franguinho. Já vou colocar na fritadeira. Porque demora um pouquinho pra fritar o frango. E a Rafa tá aqui, ó. Vai lavar. Lavar não. Eita vida. Vai limpar o quarto dela. Que agora acabou a aula dela. Aí ela vai limpar. Aqui vai passar um aspirador. Deixar tudo limpinho, né? E mais um banheiro limpinho. Gente, olha que limpinho que ficou. Coloquei tapetinho novo aqui também. Ai, gente, muito lindo meus tapetinhos que a minha mãezinha deu, né? Olha, tudo limpinho. Eu lavei, gente. A janela é aqui só pro lado de dentro. Tem que lavar lá do lado de fora. Tirei também umas coisas que estavam grudadas. Eu tenho que tirar aquele coisinha lá que eu esqueci. Mas você tá vendo que tá bem sujo? E isso é do lado de fora. Mas olha, bem limpinho. Ai, tá gostoso ver as coisas limpas, né? Agora eu vou passar um cheirinho nesse banheiro. Esse aqui, ó, lembranças de infância, gente. É maravilhoso isso daqui. Se vocês encontrarem no mercado, compra. Depois que a gente limpa a casa e passa, é uma delícia. Pode passar nas cortinas também, passar assim por cima da cama. É muito bom. E eu vou passar um pouquinho aqui no banheiro. Vou colocar um pouquinho aqui no tapetinho pra ficar com cheiro. Aí a gente fecha a porta. Aí depois que vai usar o banheiro, hum, é uma delícia o cheirinho. Muito bom. E olha o meu franguinho como que tá. Tá quase bom. Eu gosto que fique assim, gente. Bem douradinho. Aí aqui fiz uma saladinha. Eu fiz beterraba no almoço ontem e sobrou. Aí coloquei aqui, ó. Dei tomate picadinho, pepino e o meu arrozinho. E esse vai ser nosso almoço. Aí eu vou comer uma banana também, tem pão, cã, laranja. E vamos almoçar agora. Bem gostoso. E olha isso, gente. O capricho que a Rafa deixou no quarto dela. Passou o aspirador em tudo no tapete. Olha a cama. Parabéns, filha. Vamos ver aqui dentro. Ela falou que tá muito arrumadinho. Nossa. Amei. Hum, e o quarto dela tá cheiroso. Ela passou cheirinho também. Nossa, tá muito bom. Amei. Tem que ser sempre assim. E agora, gente, estamos começando a tirar as coisas aqui de dentro. Ó, o Juliano ajudou já a tirar um pouco das coisas aqui, enquanto tá na hora do almoço dele. E esse sofá, gente, eu vou tirar daqui. Vou levar lá na minha mãe. Lá na mãe tem espaço, porque vocês viram que ficou muito apertado aqui. Então, eu vou tirar. Só vou deixar aquele. E vamos ajeitar tudo isso aqui. Vou deixar tudo bem limpinho. E o piso, gente, que eu vou colocar lá naquela parede, vai ser o mesmo que esse daqui, tá? Então, eu vou completar. Vou terminar de completar essa parede. E fazer aquela também, pra ficar bem bom, né? Eu não era a minha intenção colocar azulejo aqui nessa parede. Mas como eu já vou ter que colocar naquela por causa da umidade, então, eu vou aproveitar e vou fechar tudo aqui. Vai ficar ótimo. E olha como que tá, gente. Olha como que tá aqui. Tá vendo? Olha que cheio. Então, agora, colocando o piso, né? Vai ficar bom. Mas vai demorar um tempinho ainda. Só daqui a um mês que o tio do Juliano vai vir colocar pra mim. Então, vou arrumar tudo isso daqui, que tá muita bagunça, né? Muita desorganização. Vou tirar pó dessa mesa. Vai ficar bem limpinho. Vou pegar também esse rack, vou colocar aqui. Ó, vou colocar a tela também aqui em cima. Vocês já vão ver daqui a pouco. Tudo bem arrumadinho. E daí eu falei pra vocês, né? Que daqui a um dia o rapaz também vai vir colocar o granito pra mim aqui na churrasqueira. O meu jogo de cozinha. Tá demorando pro rapaz me instalar. É que ele falou assim que os funcionários pegou covid, aí atrasou tudo. Mas, olha, gente. Era pra tá montado já. A moça falou que era de 30 a 40 dias e já passou disso. Mas daqui a uns dias, se Deus quiser, eles vêm e colocam pra mim. Porque, ó, aqui ainda tá o meu fogão, minha lava-louça. Não vejo a hora também de estar instalado isso daqui. E quando tiver instalado, vocês sabem que eu vou vir compartilhar tudo com vocês. Né, amor? Bom, gente, eu vou começar a varrer aqui pra depois eu tirar podo aqui, sabe? Tirar essas coisas e tirar o copo. Porque senão vai adiantar eu varrer. Aí, quer dizer, primeiro eu tirar podo, depois eu varrer, né? Senão vai tudo em cima da mesa. E aí, quer dizer, eu vou começar a varrer aqui. Like, giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with me some. Tell you with me some. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Did not make you laugh, did not make you smile Did not make you feel like you were happy for a while I know that I've done so many things that let you down But I hope that you've given me one chance to make you mine When I close, close my eyes You know that you're the only thing I see And it makes, makes me cry To think that you are no longer with me What if I say I'm sorry What if I make a scene Would not make you mine again All I ever need Então olha gente, essa parte ajeitei Ai gente, você vê que eu cansei Olhando no vídeo parece que é tudo facinho né Mas não gente, cansei Então ó, aqui tá arrumadinho Olha que bom que ficou Imagina quando tiver com o piso na parede Que bonito que vai ficar né Agora eu vou pegar essas coisas aqui gente E vou guardar lá naquele banheiro sabe Que nem esse armarinho mesmo Eu vou deixar tudo lá no banheiro Esse armarinho a gente ia colocar no banheiro Lembra que eu falei pra vocês? Só que ele ficou apertado lá Deu Juliano comprou essa cubinha aqui Vai colocar lá e vai ficar ótimo Então eu vou pegar essas coisas aqui E vou colocar tudo aqui dentro ó Vou deixar tudo aqui ó Como aqui não toma banho né E tá tudo já limpinho Esse banheiro eu limpei esses dias Ó, ele tá limpinho Então vou deixar tudo aqui bem certinho né Amontoado mas bem organizadinho Então vamos lá Vou guardar isso aqui agora Então olha gente Coloquei tudo aqui Ó, ficou bom né Agora eu vou passar pano aqui Olha como que tá empoeirado Eu lavei o pano de chão Aí coloquei uma água limpinha aqui Coloquei detergente pra mim limpar mesmo Aí gente Graças a Deus Terminei de limpar Olha como ficou bom A mesa gente Tava muito pó Eu tive que passar duas vezes O pano molhado sabe Passar uma vez Lavar meu pano lá no tanque E vim passando de novo Que tava muito pó Pra essa mesa ficar mais brilhosinha O Juliano vai passar mais uma mão Pra mim de verniz Verniz em color Aí eu sempre vou tá passando Óleo de peroba Aí pra ficar assim Bem brilhosa sabe Ó a sala eu já tinha mostrado Mas olha gente Como ficou gostoso Imagina quando tiver tudo ajeitadinho Tiver meu fogão no lugar É a máquina de lavar louça Vai ficar muito bom né Até minha panelinha gente Que a minha sogra me deu Ó, lavei ela Eu tenho que pesquisar na internet Como que faz também pra Deixar assim bem brilhosinho sabe Ó, e aqui também tem umas manchinhas de tinta Ó, eu vou passar verniz Não, é Querozene sabe Pra sair Ai gente Mas olha Ficou ótimo né Ficou muito bom Muito bom mesmo Parece que ficou até mais clarinho aqui dentro E agora gente Ó, vou comer Amassei duas bananas Coloquei aqui neston E olha que delícia Deu fome Gente, já comi minha banana com neston Que delícia Quem nunca experimentou Experimenta Que eu tenho certeza Que vocês vão amar também Muito bom E agora eu vou tomar banho Vou lavar meu cabelo Que tá muito oleoso Então vou lá gente Tomar um banho agora E dar uma hidratada Nesse cabelo Embaixo do chuveiro Gente, já passou um tempinho aqui Ó, meu cabelo já tá até seco E agora eu vou mandar os beijinhos pra vocês Tá bom? Eu vou começar mandando beijinho Pra Keila Santos De interior de São Paulo Pra Joyce Souza E pra toda a família Eles são de Açude Saco de Pernambuco Pra Karina Pra Yasmin Beijinho pra Lara E as filhas Sofia, Isabela E Ana Clara Eles são de Teresina Piauí Pra Cláudia De São Paulo Itapetininga Pra Cláudia Ramos De Rondônia Pra Lucy De Uberaba Minas Gerais Pra Andréia Paiva De Cabriúva São Paulo Pra Adriana Fidelis De Rio de Janeiro Pra Isabela E a mãe Elimara Elas são de Franca São Paulo Um big beijo pra vocês E Deus abençoe Muito pelo carinho Tá bom, gente? Meu rosto tá um pouco vermelhinho Aqui, né? E é isso aí, gente Vou ficando por aqui Muito obrigada Por vocês sempre estarem Aqui comigo, tá? Gente, eu nunca peço Aqui pra vocês Mas hoje eu vou pedir Quem não é inscrito Se inscrever aqui No meu canal, tá bom? Quem já é inscrito também Dá um like Deixar um comentário aqui Porque eu sempre tô de olho No comentário de vocês Gente, isso é muito importante Aqui pro meu canal crescer, tá bom? Então é isso aí, gente Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Muito obrigada Pra vocês sempre estarem aqui Deus abençoe Pelas mensagens lindas Deus abençoe Pelo carinho E é isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Um big beijo E tchau 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 Tchau